Fala pessoal, quem fala aqui é o Jean. Hoje nós estamos aqui num vídeo rapidinho, parece ser um vídeo longo, mas é rapidinho, só para demonstrar o meu desenho. Esse daqui, ó, que eu fiz, do Luffy. Nossa gente, tu tá de parabéns, ó. Eu vou te falar, como que foi? Fala pra gente. Como que foi que você fez esse desenho? Fazendo um molde, pegando, batendo por cima ou foi saindo assim, olhando a imagem? Como é que é? Explica pra nós. Ó, eu vou pegar meu tal disso ali rapidão pra mostrar pra vocês. Tá. Dá corte aí, dá corte. Galera, eu peguei essa imagem aqui do Luffy, que eu encontrei pesquisando Luffy, fotos do Luffy. Tá. Eu sempre faço assim, quando eu quero desenhar alguma coisa. Aí eu repliquei aqui, né? Olha aí. Deixa eu ver. Pode ver que não é do mesmo tamanho, né? O desenho ele é maior. Então foi só no olhômetro, né? Aqui, o chapéu dele, eu não consegui fazer tudo, mas quando eu fizer num papel grandão, eu vou conseguir. Isso, não tem problema. Eu fiz esse daqui. Já tá lindo. Aí, aqui, ó. Aí? O outro desenho, eu olhei esse daqui. Já que eu não sei fazer mão, eu tirei a mão. Aí ficou assim, ó. Hum, entendi. Vamos treinar a mão, né? É, tem que treinar a mão. Aí, juntando os dois, por isso que eu fiz os dois meio a meio, fica assim, ó. E esse outro já terminou de pintar? Sim. Essas partinhas aqui é branca, como você pode ver, ó. Aí, né, eu vou... Ele emenda, é? É. Eu vou fazendo um papel gigante, não é tão gigante, mas é mais ou menos desse tamanho aqui, né, mãe? Uhum. Aí eu vou fazer eles, vai dar pra fazer tudo, e eu vou fazer sem ser separado assim. Fazer eles juntos. Entendi, entendi. Completo, né? É. Sem essa divisória. Olha aqui, deixa eu mostrar. Você tá de parabéns, né, homem lindo, garotão, da mamãe, do papai, de todos os canais da família Lê Júnior. Eu vou explicar aqui como é que eu fiz essa sombra. Eu peguei uma canetinha cinza, normal, passei nas partes que tem sombra, aí depois eu passei um lápis branco por cima. Aí ficou mais branquinho, aí deu pra fazer melhor do que só passar um lápis preto. Parabéns. Tchau. Deixa o seu like, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, se não é inscrito, comente o que você achou sobre o meu desenho, aí, né? E compartilhe. Compartilhe. E gratidão. Gratidão, mas não sai do vídeo que quando eu terminar o desenho grandão, eu vou mostrar aqui. Tá bom. Vai demorar um pouquinho, então vai sair um vídeo meio atrasadinho, mas tá de boa. Tchau. Tchau. Fala, pessoal. Quem me fala aqui é o Jean. Olha, eu avancei um pouquinho aqui, ó. Eu já pintei esse lado aqui, ó. Ah, você é um belo desenhista, hein? Você é profissa. É, sim. Agora eu vou fazer a outra parte. Beleza. Tchau. Pessoal, quando eu terminar aquela parte lá, que eu mostrei pra vocês no dia 5, ó, aí eu volto e aí sim vai terminar o vídeo. Então, pessoal, eu terminei. Como vocês podem ver, eu fiz aqui os desenhos, né? Eu terminei. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui, eu pintei. Aí, botei os lápis que eu usei, que eu usei muito. Nem sei se tem todos aqui. Uhum. Eu botei aqui. Tá muito lindo, Jean. Merece um quadro. Merece um quadro. Merece um quadro. Deixa eu botar um... Igual aquele lá do Zelda. Merece um quadro que nem aquele lá do Zelda. Eu vou fazer o quadro pros dois, tá bom? Tá. Tem que fazer um mini quadro pra esses dois aqui. Olha aqui, pessoal. Estrando melhor aqui, ó. Top. Muito bom. Deus te abençoe, te proteja. Eu vou fazer ainda o fundo aqui. E agora, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tchau. Eu fiquei fazendo esse desenho... Fiquei fazendo esses dois desenhos e esse desenho... Ah, desde a noite. Desde de manhã. Ontem à noite. Ontem à noite eu fiz aquele lá, aquele primeiro ali, do Luffy. Uhum. Eu fiz aquele outro de manhã. Aí fiz esse daqui de manhã. Não. Tô fazendo esse daqui. Fiz esse daqui mais manhãzinho. Terminei esse daqui agora, que já tá ficando de noite. Tá bom, então. Beijos. Beijos e beijos.